Neste vídeo, vamos aprender a reconhecer e fatorizar polinómios que são quadrados perfeitos. Por exemplo, digamos que temos o polinómio x² mais 6x mais 9. E depois alguém vos pergunta, ei, consegues fatorizar isto em dois binómios? Bom, usando técnicas que aprendemos noutros vídeos, dizemos, ok, temos que encontrar dois números cujo produto seja 9 e cuja soma seja 6. Parem o vídeo e vejam que dois números podemos adicionar para dar 6 e que se fizermos o seu produto, obtemos 9. 9 tem muitos fatores, nomeadamente 1, 3 e 9. Mas 1 mais 9 não é igual a 6. E menos 1 mais menos 9 não é igual a 6. Mas 3 vezes 3 é igual a 9 e 3 mais 3 é igual a 6. 3 vezes 3 e 3 mais 3. Podemos fatorizar isto como x mais 3 vezes x mais 3, que é a mesma coisa que x mais 3 ao quadrado. Sendo assim, o que é que esta expressão tinha que nos fez reconhecer, ou talvez agora passemos a reconhecer, como sendo um quadrado perfeito? Bom, claro que tenho uma variável que está a ser elevada ao quadrado. Necessitamos disso. Temos um quadrado perfeito como constante e o que quer que seja que aqui está a ser elevado ao quadrado, tenho duas vezes esse valor como coeficiente no termo de primeiro grau. Vamos ver se isto é verdadeiro na generalidade. E vamos mudar as variáveis apenas para mostrar que é possível. Então, digamos que temos a elevado ao quadrado mais 14a mais 49. Algumas coisas interessantes estão a acontecer aqui. Ok, temos a nossa variável elevada ao quadrado. Temos um termo constante, quadrado perfeito, que é 7 ao quadrado. E o meu coeficiente no meu termo de primeiro grau é duas vezes a coisa que está a ser elevada ao quadrado. Isto é 2 vezes 7, ou podemos dizer que é 7 mais 7. Então, podemos imediatamente dizer, ok, se quisermos fatorizar isto, isto será A mais 7 ao quadrado. E, claro, que podemos verificar isto ao multiplicar isto aqui, ao descobrir quanto é A mais 7 ao quadrado. E, algumas vezes, quando estão a aprender isto, dizem, aí, então, mas isto não é apenas A ao quadrado mais 7 ao quadrado? Não. Lembrem-se, isto é a mesma coisa que A mais 7 vezes A mais 7. E podemos calcular isto usando a técnica primeiro fora, depois dentro. Mas eu não gosto muito disso, porque não estamos a pensar matematicamente sobre o que é que está a acontecer. Apenas temos que aplicar a propriedade distributiva duas vezes. Primeiro, podemos multiplicar A por A mais 7. Então, A vezes A mais 7, mais 7, a distribuir por A mais 7. 7 vezes A mais 7. E, então, vamos ter A vezes A, que é A ao quadrado, mais A vezes 7, que é mais 7A. E, agora, distribuímos o 7. 7 vezes A é 7A, mais 7 vezes 7, que é 49. Então, agora, conseguimos ver de onde é que vem o 14A. Vem de 7A mais 7A. E conseguem ver de onde vem o A ao quadrado. E veem também de onde veio o 49. E é possível falar disto em termos mais gerais. Se eu quiser apenas utilizar a expressão A mais B e elevar ao quadrado, é apenas A mais B vezes A mais B. E fazemos exatamente o que fizemos aqui. Mas, aqui, estamos a pensar em termos muito gerais com A e B. E podem pensar em A, tanto como um número constante ou uma variável. Sendo assim, isto será... Distribuímos isto. Será este A vezes A mais B. A vezes A mais B. E este B vezes A mais B. Mais B vezes A mais B. Então, isto será A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. Então, é A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. E isto será a fórmula geral. Então, se A é a variável, que aqui era X e aqui, neste caso, era A, depois será apenas algo ao quadrado do termo constante e depois 2 vezes esse valor vezes a variável. E pretendo mostrar que existe alguma variação com que podem entreter-se aqui. Se vissem 25 mais 10X mais X ao quadrado. E alguém quisesse... Ei, alguém vos dizia, porquê é que não fatorizam aquilo? Podíamos dizer, vejam, isto aqui é um quadrado perfeito. É 5 ao quadrado. E tenho aqui a variável ao quadrado. E depois, este coeficiente no termo de primeiro grau é 2 vezes 5. E assim, podem imediatamente reconhecer isto como 5 mais X ao quadrado. E, claro, que podiam reescrever este polinómio como X ao quadrado mais 10X mais 25, que, seja como for, podiam dizer, ok, variável ao quadrado, um número ao quadrado, 5 ao quadrado, e 2 vezes este número é aquele coeficiente ali. Então, isto será X mais 5 ao quadrado. E é bom porque estas duas coisas são absolutamente equivalentes. E está certo porque estas duas coisas são absolutamente equivalentes.